Bom, a campanha Bora Lá, Sai do Cefal foi criada para incentivar os jovens a votar com testemunhos de várias figuras públicas e também do Guilherme Fonseca. Vejam lá. Olá, malta que não vai votar no dia 1 de outubro. Sim, vocês sabem quem é que são. Aquela malta que diz, ah, para votar dá uma chatice do caralho de votar, mas depois ficam 47 minutos numa fila para comprar uma sardinha assada nos Santos Populares. Sabem quem é que vocês são? Bom, eu tomei a liberdade de decidir por vocês o que é que vai acontecer na vossa vida a partir do dia 1 de outubro. Já que vocês não saíram do sofá para votar, não gostam de fazer parte de, sei lá, de sistemas de decisão, eu tomei esta decisão por vocês. Portanto, malta, a partir do dia 1 de outubro, todas as segundas-feiras, eu vou-vos pôr um dedo no cu, terças vou-vos pôr um dedo no rabo, quartas vou-vos pôr um dedo no rabo, quintas vou-vos pôr um dedo no rabo e sextas temos churrascada. Porque à sexta-feira, depois de tanto, já devemos ser amigos, já podemos comer um churrasco. O quê? Querem refilar? Não gostam da ideia de eu decidir por vocês? É pá, então decidam por vocês. Não é? E tipo de 1 de outubro, saiam do sofá e vão votar. Porque senão já sabem. E... E... E...